Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. E a nossa aula de hoje é a música Agora Vai de Bruno e Marrone, facilitada, docinho. Bom, primeiro acorde, dó maior. O pessoal me disseram assim, a casa tá faltando verde no seu cenário. Aí a gente colocou um verdezinho aqui, olha aqui, tá vendo que legal? Viu? Ficou bom? Deixem aí nos comentários. Bom, próximo acorde, sol maior. Pessoal, eu vou tocar, mostrar os acordes, depois eu mostro o ritmo, depois eu toco a música, partes da música, contempla a música por completo, pra vocês verem como vai funcionar, beleza? Próximo acorde, lá menor. Próximo acorde, mi menor. Próximo acorde, fá com sétima maior. Se necessário, pause o vídeo, tá? Pra você anotar direitinho aqui. Próximo acorde, ré com quarta. Próximo acorde, ré maior. Próximo acorde, ré menor. Ok? Bom, agora vamos ao ritmo. Então vamos lá, o ritmo facilitado, tranquilo é isso aqui. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Mais lentamente. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Ok? E o resultado que a gente precisa é esse. Vai, pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Ok? Pessoal, coisa muito importante. Pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente posta aqui, por favorzinho, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, assim você beneficia o tio Acácio e é beneficiado. Outra coisa presente pra você. Tem um e-book gratuito aqui com aulas também em vídeo. Pega aí embaixo pra você entender um pouquinho mais sobre o violão. E se você quiser falar comigo com a maior facilidade, por aqui, ó, por esse Instagram, beleza? Bom, agora eu vou tocar a música, ou seja, parte da música, contemplar a música por completo. E vamos lá. Vamos lá então, pessoal, do início. Vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Levar pra longe o seu orgulho, agora vai. Não tenha medo, vai em frente. Sim, olhar pra trás. Tranquilo aí? Bom, o único detalhe que tem é do ré com quarta pro ré, que vai ficar assim. Não tenha medo, vai... Baixo, baixo. Em frente, cima, 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 baixo. Ok? Mais uma vez. Não tenha medo, vai em frente. Sem olhar pra trás. Ok? Pessoal, a próxima parte aí é muito parecida com a parte de cima. O que vai mudar é que, depois do F com sétima maior, ia pro ré com quarta, e depois ré. É, nessa parte de cima, vai direto pro sol, e depois dó e sol tem uma travada. Ok? Assim. Vou tocar pra vocês verem. Pronto, chegamos ao refrão, pessoal. Agora vai sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar E aí, pessoal? Deu tudo certo? Se houverem dúvidas, deixa aqui embaixo, tá? De toda forma, deixa um comentário aí, porque assim você está ajudando o canal. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra pra outras pessoas, ok? Se houverem dúvidas, deixa aí embaixo. Muitíssimo obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!